Lix Filho Advogados, a prevenção dos seus problemas é a nossa especialidade. E aí, agrião com mel, você toma e crau na greve. Agora vamos acompanhar o mesmo lance narrado na Lagoa TV pelo narrador Jefferson Pereira. Lá vai, Léo. Bola com Zé Paulo. Está aí o sorriso da criança na torcida. Que bonito, que bacana. É a família no ginásio da ABB. Coisa bonita. Segue Zé Paulo. Zé Paulo que nasceu na Camélia em 15 de janeiro de 1992. Ele tem 1,70 e 80 quilos. E passou pelas equipes do Supermercado Minha Deusa, Supermoto do Lineu e Bola Branca do Tortorelli. Aliás, esses três times nunca venceram em jogos realizados na sexta-feira. Chegando aqui no meu amigo Beto Garcia, um grande desportista de Itapes. Beto, qual é a tua opinião sobre o campeonato? O que tu tem achado do campeonato? Boa noite. Boa noite, Jefferson. Boa noite, ouvinte da Rádio Tapense. Rádio Tapense? Jefferson, eu não posso dizer assim, ó, que eu, a primeira noite que eu estou vindo agora, né? Eu tenho escutado pela Itapense. É a Rádio Tapense? Até dar os parabéns, né? O nosso narrador aí, o Mário. O grande trabalho do Marinho e do Manteiga e do japonês pela Rádio Tapense. É a Rádio Tapense? É, tá muito bem, eu tenho escutado, né? Ah, é uma coisa ou outra, cheguei esse dia aqui, aí tava muito lotado, aí eu não quis ficar. E agora hoje eu vim, tava legal esse jogo aí. Gostei muito de ver a reação de uma equipe e depois da outra, né? Foi muito rápido assim. E se tivesse mais um tempinho, eu acho que até ia dar um empate ali, né? Sucesso pro teu filho aí na frente dos jovens, do juvenil, hein? Eu que agradeço, eu vou rezar muito que dê tudo certo pra ele, né? E deixo um abraço aí pro Mário e pro pessoal aí da cobertura japonesa aí. Joguemos junto, né, Jeff? Sabe como é que... Sabe que o Enon tá se recuperando de uma cirurgia e de repente quer dar um abraço pro Enon aí também? Um abraço pro Enon, vamos orar por ele, rezar por ele, que o que ocorra é tudo bem. O problema é o seguinte. É Rádio Tapense? Lagoa TV. Lagoa TV. Ok, obrigado, meu amigo. É que eu prometi a minha mulher, nunca vai botar a boca no copo de cachaça. Estamos aqui conversando no bar do meu amigo Flávio, eu, meu amigo Modesto e meu amigo Vitor. Fim da rodada, já tomamos umas canjebrina. E tenho tomando pra matar. Ô Modesto, tu gosta de futebol ou tu vem aqui mais por uma cervejinha? Não, eu venho aqui pra tomar... Futebol eu até gosto, mas eu nem olho muito. Mas eu gosto mais da amizade dos meus amigos. Tu é do tempo que tu só conhece bola porque porco não usa cueca? Exatamente. Então tu vem por causa de uma cervejinha mesmo? Claro, exatamente. Uma cervejinha bem gelada com meus amigos, não tem coisa melhor. E tu lembra onde é que a gente se conheceu? Não, 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 não. Não é na Xandira, aquela parte tu pula. Não, eu digo trabalhando, sério. Tu e o Piquico faziam sexta base, que eu vendia batata, cebola pra vocês. Na nossa forma, honestamente. Ô Vítor, e tu vem aqui por causa do futebol ou por causa da cerveja ou pelos dois? Não, tudo aqui é um complemento de tudo. E continuo sempre aqui, ó, incomodando. Futebol pouco, mas sempre participando. Exatamente. Esse aí falou certo. Não precisa ser bom de bola, tem que participar. Ô gente, será que é só eu que bebo? Será que é só eu que bebo?